Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 32 a 40, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão que o interteu do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última segunda-feira, dia 7 do 10. Em primeiro, indago dos interessados e dos demais diretores, se tem interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo submeto em votação os itens do bloco dos itens 32 a 40. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Bem, sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 39ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite e boa tarde a todos.